Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago uma lente importada que infelizmente não vende no Brasil porque a vendedora resolveu que não quer mais vender para o Brasil. Mas eu vou trazer no vídeo, né? Por quê? Porque eu postei uma foto dela no Instagram, fiz os stories no Instagram e choveu de gente querendo saber qual é, pedindo pra fazer vídeo. E eu estou aqui pra fazer esse vídeo. Mas, Anderson, se você não vê o Instagram no Instagram, tá esperando o quê? Bora me seguir no Instagram, né? Bora lá! Então, gente, essa lente é a da Jo e é a cor green, que no caso é a verde, né? Eu também tenho ela no tom azul e se vocês quiserem eu posso fazer vídeo. Inclusive, eu também postei uma foto e um monte de gente querendo que eu faça vídeo, né? Mas, se vocês aqui também no canal quiserem, eu faço vídeo, tá bom? Mas eu quero falar antes com você que é novo no canal, que está chegando aqui agora, é a sua primeira vez. Prazer! Eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao canal, aproveita e se inscreve e, é claro, deixa o seu like. Porque eu sei que é novo, dona, é deixar o like bem no início. Bom, gente, então como eu disse, né? Essa lente, infelizmente, não vende no Brasil, tá? Mas eu quero dizer pra você que nós temos uma parceira que vende todas as lentes brasileiras e você pode comprar com desconto. É só usar o cupom Rafa Bartoski e você tem 10% de desconto. É outra coisa também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e ir direto pra loja. É uma loja de confiança do Rafito, então você pode comprar, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui a lente. Deixa eu ver se tá focando. Deixa eu ver se vai focar. Acho que não vai focar. Mas, enfim, nos meus olhos você vai ver melhor. É uma lente sem contorno, tá bom? Ela não tem um contorno, não tem borda. Ela é uma lente amarelada que fica verde nos olhos. Ela tem uns pontinhos, né? Pra deixar mais natural nos olhos. Então deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tchau, 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 tchau. E aí, 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 e aí E aí, gente, fala pra mim, o que vocês acharam dessa lente? Legal, né? É uma lente bem diferente, né? Essa aqui, ela é verde, ela é toda verde, né? Como vocês podem ver, se vocês poderam ver no clipezinho, né? Ela tem o contorno, ela é um tom de verde um pouco mais escuro. Não muito mais escuro, não tem contorno, mas acaba fazendo um contorno, né? Um pouco mais escuro, como vocês podem ver. E fica esse contorninho legal. Ela tem uns pontinhos também em volta que não aparecem, mas ele aparenta ficar bem natural, né? Mas, ao meu ver, de lado, olha... Ela fica um pouco saltada, justamente por causa desse contorno que forma, né? Mas, tirando isso, é uma lente bem legal, né? Uma lente com um tom bonito, num tom de verde bem... Digamos assim, cheguei. E é legal, é bem confortável e é legal. Infelizmente, né? Não vende no Brasil, tudo bom? Se você quiser adquirir, você vai ter que implorar pra ela, né? Mas, em breve, terá lentes parecidíssimas com essa vendendo no Brasil, tá bom? Então, não se preocupe, porque se você gostou dessa lente aqui... Olha, com os olhos assim, mais cerrados, ela fica bonita, né? Mais natural. Eu fico imaginando ela com mulher, né? Que coloca cílios, coloca maquiagem. Vai ficar bem... Bem tchan. E aí, o que acharam? Escreve aqui nos comentários. E se vocês quiserem a lente azul, eu faço o vídeo dela, tá bom? É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei do vídeo, não da lente, tá bom? Clique em gostei. Se inscreve nas minhas redes sociais. E é isso aí. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!